Odontologia integrativa, dentista biológico, afinal de contas, o que é tudo isso? Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Paulo Coelho e estou gravando esse vídeo para responder a dúvida sobre esse assunto enviada pela Cláudia. E assim ela nos escreve. Fui um dentista que me recomendaram aqui na minha cidade, pois estou com duchismo e a minha ATM faz muito barulho quando eu mastigo. Acontece que esse dentista me falou que ele é um dentista biológico e que trabalha com odontologia integrativa. Por isso, pedi alguns exames de sangue, achei muito estranho e fiquei com dúvida. Afinal de contas, o que é odontologia integrativa? Que bicho é esse? Olá, Cláudia. Obrigado pela sua pergunta. Realmente, a odontologia integrativa é um foco diferencial de prognóstico de plano de tratamento. Veja bem, o dentista biológico, que é o dentista que trabalha com odontologia integrativa, ele trabalha primeiro buscando as causas do problema. No seu caso, por exemplo, o bruxismo e os estalos na ATM enquanto você mastiga são sintomas de algo que está causando. O bruxismo é o ranger de dentes, tudo bem? Então, vamos analisar o que está causando o seu ranger de dentes. Pode ser, por exemplo, um problema emocional. Aí vamos mais a fundo. O que é que está causando esse problema emocional? Ah, pode ser uma deficiência vitamínica, um problema alimentar. Então, é assim, o dentista biológico, o dentista que trabalha com odontologia integrativa, ele vai buscar a raiz do problema, a origem do problema, para eliminar os sintomas que estão aparecendo. Isso em todas as áreas. Eu estou usando o seu exemplo do bruxismo, que é mais fácil de a gente relatar. Mas, por exemplo, vamos falar do tratamento ortodôntico. O paciente está com uma mordida aberta na frente, os dentes estão projetando para frente. Aí ele vai fazer um tratamento ortodôntico com um aparelho muito sofisticado, o Visalign, por exemplo. Ele nivela os dentes, fecha, coloca no lugar os dentes, mas a mordida, depois de um tempo, volta a abrir. Aí ele coloca novamente o aparelho, os dentes voltam a nivelar, e a mordida volta, abre. O dentista, o ortodontista que trabalha com a odontologia integrativa, ele vai buscar a fundo qual a raiz do problema. A raiz do problema pode ser, por exemplo, uma interposição de lingual. Quando você engole o alimento, você projeta a língua e joga os dentes para frente. Agora, por que está causando a interposição de lingual? Ah, porque ele não consegue respirar direito enquanto come. Você está vendo que você vai buscando a origem do problema para que o resultado seja mais estável. Esse é o objetivo, esse é o fundamento da odontologia integrativa. Isso não é algo novo, é algo que vem lá dos tempos de Hipócrates, quando ele falava, temos que descobrir a origem do problema para que o problema seja resolvido ou seja mais controlado, controlado de uma forma mais profunda ou mais permanente. Então, o fundamento é esse. Voltando ao seu exemplo do bruxismo. Tem determinados profissionais que você vai lá, eles vão colocar uma plaquinha e vai melhorar as condições do bruxismo, mas você vai ter que usar a plaquinha sempre. Tudo bem, é uma forma de tratamento. Tem profissionais e pessoas que buscam tratamentos mais rápidos e tem pessoas e profissionais que buscam tratamentos mais aprofundados. O dentista da odontologia integrativa vai buscar a origem do bruxismo, a origem dos estalos e vai tratar essa origem. É basicamente isso. De uma maneira muito simples, é o dentista, o dentista biológico, como é denominado hoje o dentista biológico, que faz a odontologia integrativa, ele busca a origem e a raiz do problema. Enquanto que o dentista habitual, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar só a cura do sinal e do sintoma. Enfim, eu espero ter te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, por favor, se eu te confundir, por favor, volta a me escrever, porque eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.